Olha, o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas, 46 pessoas morreram em função da Covid-19 no Estado. O Boletim teve atualização na manhã de hoje e mostra que são 58.505 mortes em função da Covid-19 em Minas Gerais. O Estado registrou 3.014.713 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 3.015.220 casos, ou seja, houve um aumento de 1.797 casos positivos no Estado. O informe aponta ainda que até o momento são 223.391 casos em acompanhamento e 2.732.817 pessoas se recuperaram da doença em Minas Gerais. E temos também o Boletim Epidemiológico que foi divulgado pela Secretaria de Saúde de Poços de Caldas na última sexta-feira. E na última sexta-feira havia subido para 538 o número de mortes em função da Covid-19 aqui no município, com o registro de um paciente de 65 anos que possuía comorbidade. Aqui na cidade são 22.692 casos positivos da Covid-19, novos casos registrados desde a última atualização, lembrando que incluem resultados de instituições públicas e privadas. 19.819 são considerados recuperados aqui em Poços de Caldas. 2.301 seguem em isolamento domiciliar, 18 estão em unidades de terapia intensiva e 16 estão em ala ou leito clínico. De todos os casos confirmados aqui em Poços de Caldas, 52,2% são as mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, o que corresponde a 21,7% dos casos. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva estava, na sexta-feira, em 39,73%. 29 leitos ocupados, sendo 18 deles por pacientes confirmados e residentes aqui em Poços, o que corresponde a 24,66% e 11 leitos ocupados por pacientes de outros municípios, o que corresponde a 15,07% da ocupação. Era um paciente de Alfenas, quatro de Andradas, uma de Caldas, um de Aguaí, um de Resplendor, um de Guaranésia, um de Santa Rita de Caldas e um de Ribeirão Preto. O boletim contabiliza 310 óbitos de não-residentes, houve também mais um registro, uma paciente de 59 anos que era moradora de Campestre e possuía comorbidades. Aqui em Poços foram realizados, somando às redes pública e privada, 96.428 testes e exames. E o número de doses da vacina aplicadas até o momento totaliza 342.299.